A equipe ESMA foi a grande vencedora do desafio Unicamp 2019, competição de empreendedorismo idealizada pela Inova Unicamp. Com foco na sustentabilidade, eles desenvolveram um modelo de negócios a partir de uma tecnologia da Unicamp que permite a reciclagem de embalagens Tetra Pak. Todos os alunos de pós-graduação da universidade, os participantes conseguiram aliar a expertise e adquirida nos laboratórios a visão de negócio. Com a boa aceitação do mercado, a equipe agora pretende criar sua própria startup. A gente era só de laboratório, a gente não tinha conhecimento muito da parte de business e desenvolvimento de negócios e marketing e o desafio Unicamp trouxe para a gente toda essa área comercial e trazer, voltar dinheiro e trazer para o grande público toda a tecnologia que é desenvolvida aqui dentro da Unicamp. Depois que a gente teve um prospect dessas empresas grandes falando com a gente, dizendo que eles estão interessados na nossa empresa e na nossa tecnologia, que querem nos ajudar, a gente vai tentar abrir a esma sim. O foco principal do desafio Unicamp é possibilitar que as tecnologias desenvolvidas na universidade cheguem ao mercado em forma de produtos ou serviços inovadores que beneficiem a sociedade. Além do apoio do professor Lauro Kubota, mentor acadêmico e responsável pela patente, a equipe contou com a mentoria de Carlos Gondo da Requestia. Ser mentor num desafio como o desafio Unicamp é uma oportunidade não somente para os estudantes, mas também para o mentor. Você amplia o seu conhecimento. O professor Newton Frateschi, diretor executivo da Inova Unicamp, avalia como positivas iniciativas que mostrem o empreendedorismo tecnológico como opção de carreira. Ele defende a qualidade dos modelos de negócio desenvolvidos pelas seis equipes finalistas e acredita que todas elas têm potencial para se tornarem startups de sucesso. Mas vocês já ganharam por estar aqui, né? Mas são coisas muito boas em muitas áreas. Em áreas de internet das coisas, na área da indústria de alimentos, na área de agricultura, na área de reciclagem. Aliás, eu fiquei impressionado com essa questão das possibilidades ligadas com a sustentabilidade. Eu acho que esse tema está muito forte. E também na área de casas e cidades inteligentes. Realizado anualmente, o desafio Unicamp chega à sua nona edição com ampla participação do setor empresarial. Luiz Boixá, gerente médico da Novartis, participou da banca avaliadora na final, que é responsável pela escolha da equipe vencedora. A gente aprende muito com a cultura da startup, com a cultura da inovação. Você imagina que para uma empresa gigante como a Novartis, a gente tem processos mais lentos, tem olhares ainda que podem ser muito bem aproveitados do que a gente está vendo aqui. Então, para nós é um prazer gigante, mas também é uma oportunidade de aprendizado também muito grande para nós. Também participaram da final as equipes Biocontrol, Soma, Alimente-se, Barom e Domoticamp. Saiba tudo sobre o desafio Unicamp e confira mais informações sobre a competição e as equipes finalistas no site www.inova.unicamp.br.desafio. A equipe vencedora no desafio Unicamp 2019 é a equipe ESMA. 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 A equipe ESMA.